A comenda é concedida a autoridades e personalidades que se destacaram no desenvolvimento da indústria. Durante a solenidade, o presidente também recebeu um exemplar autografado do livro Direito Empresarial, Direito do Espaço Virtual e Outros Desafios do Direito, em homenagem ao professor Newton de Luca, professor de Direito da Faculdade do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo. O presidente da Fiesp, Paulo Skaff, falou sobre o caráter reformista do governo Temer, destacando a aprovação do teto de gastos do orçamento e a modernização trabalhista, entre as medidas que geraram, segundo ele, sinais claros de recuperação da economia. O resultado disso, e de muitas outras coisas, recuperou a confiança das empresas e do consumidor. Houve uma grande recuperação da confiança. O resultado disso, o índice da Bolsa de Valores cresceu 67%, quase dobrou. Resultado disso, em 2015, 2016, o país cresceu menos 7%, em 2017, 18%, mais 3,2%. Durante o discurso, o presidente Michel Temer destacou que a recuperação da economia teve um efeito positivo também nas contas públicas. O déficit fiscal de 2018 será menor do que o previsto anteriormente pelo Ministério da Fazenda. Na verdade, nós trouxemos o Brasil para o século XXI. Eu o encontrei no século XX e desgastado. Vocês sabem que quando eu cheguei ao governo, em maio de 2016, o PIB era negativo em 5,9%. Logo que nós subimos em maio, chegamos em dezembro com o PIB negativo ainda, mas de 3,6%. Portanto, melhorou. E, sequencialmente, em 2017, quando nós chegamos ao final, nós estávamos com 1% positivo. Ou seja, em um ano e meio, caminhamos do PIB em 6,9%.